Eu permiti o vento para te ensinar Por que estás com medo é só confiar O barco não afunda se eu não andar E se eu quiser tu anda sobre o mar Foi eu que prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar Um lindo testemunho você vai contar Se eu falei do outro lado você vai chegar